Música Cara, eu vou me arrepender demais de gravar esse jogo E fala aí galera, que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo Outlast 2 Bom galera, eu esperei ficar bem tarde pra gravar esse jogo aqui Agora são exatamente 9h30 É, o que foi? 9h30 pra mim tá tarde Oxi Bom, bora lá então iniciar a demo aqui, eu sei que tá em inglês Então, vamos lá Eu não sei se a imagem da câmera vai ficar muito bom Porque tá de noite, né? Só tem a luz da lâmpada Mas vamos lá, já comecei aqui, já deu um acerto Cara, eu não fui feito pra jogar esses jogos do Teor, mano Sou muito cagão Ferro Eu já vi uns pedacinhos de vídeo de outros canais aí É, mas não é a mesma coisa de estar jogando Se comecei eu sei como que é, mas Não é a mesma sensação Cara, nunca mais eu gravo jogo de Teor, essa é a única vez Eu queria poder apagar a luz, mas acho que vai ficar muito escuro Será que vai ter algum momento do jogo que eu vou perder o óculos? Tipo, que eu ficar meio cegão desse jeito Se tiver vai ser foda Bom galera, eu não sei se a demo é muito grande Então eu não sei se eu vou postar em um vídeo Porque eu não tenho como eu postar um vídeo longo Ou se eu vou postar em dois vídeos Deixa eu dar uma opção aqui E diminuir a sensibilidade do mouse Vocês viram que o som do jogo não tá muito alto Porque, né Senão eu tô fudido Tá Caraca, velho Tô com medo Tá, espaço eu pulo Tranquilo, eu quero saber onde tá a minha câmera, velho Eu não sei qual que é o botão da câmera Se eu deito Se eu deito, quer dizer que eu vou precisar deitar Tá Alô? Eu estou perdido E me perdo Alguém aí? Alguém em casita? Deixa eu diminuir de novo a sensibilidade mais Tá muito alto Isso aqui vai me ferrar no game Beleza, agora tá de boa Tá cara, eu quero saber Qual que é o botão da câmera? Nem sei se eu tenho a câmera já, né Puxi Puxi Eu escutei uns passinhos ali, hein Cara, não faça isso comigo não Ah, a câmera é o botão do mouse direito Aqui eu dou zoom Quero saber como que eu uso Ai caraca, eu tô com medo Ah, o F eu uso Beleza Vocês vê que eu tô aprendendo tudo aqui na Na moralzinha Eu vou com o bagulho ligado Por favor Que não dá pra enxergar nada Ai caraca, eu escutei passo Eita porra Olha o Fred Gugger no bagulho Nossa, tô fudido Tô fudido, beleza Ele tá falando Bom, ele tá falando alguma coisa Que eu não quero, que eu não quero saber Tem como abrir essa porta aqui Vou botar a bateria que tá acabando Tá, a gente tem que achar a bateria Ou eu vou ter que Conseguir entrar nessa porta aqui Caralho, tem um cara Trava não Caralho, velho Um carecão lá O Van Diesel lá no fundo Querendo me pegar Tá, não tem nada Eu queria achar Nossa, tá fedendo, tá fedendo Eu queria saber se consigo pegar pilha Mano, não tem pilha Preciso de bateria Minha câmera Vamos com a câmera aqui Só pra ver se tem ninguém ali Beleza, aqui eu consigo bater Ah, entrei Tem alguma coisa aqui Ah, cara Tem como eu me esconder no jogo Não, isso não é um bom sinal Será que eu vou ter que usar Deixa a porta aberta Eu deixei, né Deixa eu fechar ela aqui Só de Precaução Cara, não lembro onde que eu uso Ah, tá Não quero ficar aqui 24 horas ligado Mano, não tem uma bateria aqui não Sério isso? É, não vai ter Vamos sair daqui Vamos dar umas ligadas na câmera Ah, achei a bateria Beleza Peguei, tá Tranquilo Cara, eu vou com a câmera ligada Dona mesmo Eu tô em choque Fico a esperta Se meu celular tá gravando Webcam Não desliga Porque quando ele tiver Quando ele desligar, né Significa que o vídeo vai continuar no próximo Né Mas Acho que ainda tem um tempo de gravação Eu não sei por onde que eu vou Caraca, velho Tem umas bonecas aqui O cara faz Tem alguém aqui Ah, tem algum cara ali Não consigo abrir essa porta aqui não, mano Ah Beleza Sorte que eu tenho um delay na mente, né Até eu raciocinar que Que passou um pássaro ali na minha tela Mano, tem uns par de cara Andando em volta de mim Isso aqui é pedaço Nossa, que porra que é essa Tá, tem uma bíblia aqui Deus é mais Deus é mais Entrar um ar, né Não está com cheiro muito agradável aqui dentro Tá, o jogo tá bonito, né Pelo menos isso Ataque baixo Não tem nenhum ser aqui embaixo Porque, né Bom Vamos andar na velô aqui Na cruzita Duas, três Beleza Tem muita cruz Caraca, velho Tem muito cara aqui Não, não Não vou desligar a bateria agora não Não vou usar a outra bateria Caraca, velho Tem muito cara aqui Não vou usar a bateria agora não Esperar diminuir mais Caraca, velho Olha o meu canal aqui dentro Deixa eu usar Deixa eu trocar A bateria da câmera logo O foda é que eu tô Nossa, tio Daqui é criança, mano Não, brincadeira Eu vou brincar com isso não Não pode brincar com isso não Tix Para com isso Daqui não foi de onde a gente veio não, né Não, não veio de lá Beleza Será que tá escuro aqui? É, tá escuro e tem um Uma mulher gritando E tem um Puta, tem um cavalinho aqui, mano Nossa, sempre tive vontade de fazer isso Quando era criança Beleza Não deu pra mim entrar Então a mulher fala Ah, é pra mim olhar Diz aqui, cara Não é um bom sinal isso aqui Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Ok, né Do nada uma língua gigante Me pega Delícia Pelo menos perdi o BV com ela Out Que que é do que? Ft tab Ah Nem sei onde que é O outro botão Mas beleza Tem como a gente olhar pra trás Também não é um bom sinal Deixa eu ver se eu consigo desligar a câmera Não, não consigo Vai acabar minha bateria Eu não peguei mais Ai, vai cair Vai cair Uma criança gritando Cara, vai acabar minha bateria Eu tô fudido Falei que ia cair Achei que dá pra sair por trás Tá, ok A gente caiu Numa escola E passou algum vulto aqui Que eu vi E o corno tá rindo Tá, cara Não tô entendendo Porque a gente tava A gente entrou num poço Com uma língua gigantesca E agora a gente tá numa escola Aqui Ó Tem que ter um sinal, cara É um sinal Tá, calma aí Deixa eu ver se não tem nenhuma pilha Ah, tem Cara Pai que manja De jogos de terror Nessas mesas tem, ó Não tem nada pra cá Não dá pra se esconder aqui Que é um bom sinal Que eu não vou precisar utilizar Tá trancado Beleza Esse meu carinho parece uma gazela Correndo Vou voltar com a câmera agora Bom que eu peguei outra bateria É, aqui não abre Ah, cara Meu Deus Só faltava Tem como se esconder Como eu disse Não é um bom sinal Tem muito choque, velho Ai, ai, ai Não tem nada Mano, esse cara dá uma cisada De locutor Que eu não sei se eu fico feliz Com essa voz Pera aí Que tem um bagulho brilhando Aqui, mano Rapaz Foge de mim não, pilha Que que é isso? Ah, não toca isso daqui, não Eu vou ter que tocar Nossa, prepare pro susto Nada? Ah, eu vi um bagulho passando Atrás de mim, velho Dá risada mesmo, louco Ai, caralho Passou de novo Ai, caralho Tá aqui Não tem como sair aqui Não, não tem Se esconde Foda-se Foda-se Deixa eu ver se tem como Replocar uma bateria Vou ficar aqui dentro Foda-se Vou pumpir Eita porra O bagulho Parou Engraçado que a gente tá fazendo uma Um vlog Nem de uma gameplay Cara Vamos fazer nos parkour Aqui também, né Vamos fazer Tá Não sei nem que tá escrito Jamed Ela tá fechada Vamos voltar então Eu achei que tinha como pegar o extintor Mano, já tava ficando feliz Já tem que dar um extintor usado no cara Ah, tá trancado De onde eu vim Beleza, meu amigo O que você quer que eu faça aqui agora? Ah, será que abriu a porta lá? Não abriu a porta Ai, cara Nossa, meu coraçãozinho Nossa, meu coração, véi Nossa, meu coraçãozinho Eu não morri Não, eu não morri Mas eu tô muito fodido Nossa, caralho Meu coração, cara Ai Calma, menino Meu caninha tá gemendo Agora eu vou voltar Agora eu fiquei puto Abriu Ah, beleza, né Não, tudo bem Claro, tem lógica isso, né Porta de um armário Abri pra uma sala, né Quem nunca? Agora tá nevando lá fora É frozen É frozen Tá Eu esqueço que eu tenho essa opção De olhar as portas, né, mano Deixa eu ver se não tem Uma bateria aqui Porque Já já fala Nossa, cara Nossa, passou uma mina Jessica Eu ia fazer a piadinha do Você já acabou, Jessica Mas Senti que está um pouco Ultrapassada Essa piada, cara Nossa, Jessica Jessica faleceu, cara Não faça isso comigo Mano, tô sentindo Que eu chegar perto dessa Jessica E vou tomar Que porra é essa, cara Que porra é essa, cara Eu vou deixar você No arco Caralho, caindo numa escada Agora Eu não preciso de nos A força que tem a fruta contra nós Caralho, como assim Eu vou ter que Fudeu Vou ter que correr dos caras Eu tô sem bateria Ai, caralho Corre, filha da Como que deita Eu tinha perdi Ah, filho Aprendi a deitar No começo, cara Oh, quer saber Vou mandar o Foda-se Vou correr Nessa porra Sai de casa Comigo Não vou mais não Não vou mais não Não vou mais não Ai, fudeu Corre, pô Caralho Só tem cerca Nessa Não, não tem cerca Pula Ih, caralho Tem mais Tentei ponder Lá, mas o cara Pisou na minha cabecinha Ai, meu Deus Corre pra luz Corre pra luz Tá gravando ainda Beleza Ai, eu vou cair aqui Pega de volta Tá bom Que porra é essa? Ai, meu piruzinho Boa Caralho, mano A mina arrancou meu Meu órgão Meu órgão masculino Acabou Bom, galera Essa daqui foi a demo Do Outlast 2 Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixem seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Eu vou trazer de vez em quando Essas gameplays aleatórias E eu acho que daqui vai dar pra me postar só em um vídeo só Não vou precisar postar em dois Como eu falei no meio do vídeo Mas então é isso Até a próxima Tchau